O cantor Sorocaba e a esposa Pia Rodrigues comemoraram os oito meses do filho Theo de um jeito bem simples, apenas com um bolo feito em casa. Ao publicarem um registro do momento, a modelo comentou Nosso bolinho feito em casa, com o tema família, foi o mais gostoso. Quem também comemorou mais um mês de vida do filho foi os ex-BBBs Diego Grossi e Franciele. O filho deles, o Henrico, completou quatro meses e a festa teve o tema Poderoso Chefinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL